Galo, Galo Tetra campeão da Future Champions, o time juvenil do Atlético retornou a Belo Horizonte na noite deste domingo. No último sábado, o Galo venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 1 na final, com dois gols de Carlos, artilheiro do torneio com seis gols. No primeiro, ele desviou o cruzamento da esquerda e marcou. No segundo, chutou o rasteiro de fora da área. O Nacional descontou o de pênalti. Foram cinco jogos na África do Sul, quatro vitórias e um empate, doze gols marcados e quatro sofridos. O técnico Diogo Giacomini fala da conquista do Atlético. Primeiramente, parece que é fácil ganhar quatro títulos desses na sequência, mas é muito difícil. Os quatro torneios, a gente teve muita dificuldade, mas principalmente fomos merecedores porque jogamos com qualidade. Esse é o nosso intuito na categoria de base do Atlético. Nosso objetivo número um é formar jogadores de qualidade para o profissional. É claro que os títulos vêm para coroar esse trabalho sério que vem sendo realizado no clube. É importantíssima essa troca de culturas, de escolas diferentes de futebol, o enfrentamento contra essas escolas diferentes. E tivemos muitas dificuldades extra-campo. Primeiramente, com a altitude de 1.800 metros da cidade de Joanesburgo. Os jogadores no aquecimento já estavam reclamando de dificuldade para respirar. O gramado sintético, que não é um costume nos torneios do Brasil. Nós sentimos um pouco também a diferença de jogo. O jogo fica mais curto, um pouco mais lento do que o jogo na grama natural. Com menos viradas de jogo, com menos espaço dentro do campo, com mais pressão no homem da bola. Tivemos que nos adaptar também. Antes da viagem, o técnico Kuka ministrou uma palestra para os jogadores e comissão técnica da equipe juvenil. A palestra foi o perfil do Kuka. Uma palestra super emocionante. Ele conseguiu emocionar os atletas com a sua história de vida. Contou para os jogadores como foi a sua trajetória dentro do futebol. E deu uma força tremenda à equipe para ir para esse torneio. A nossa comissão ficou muito agradecida. Foi a primeira vez que um treinador do profissional pegou uma categoria do atlético, levou até o auditório do profissional para ajudar em um momento importante, numa véspera de viagem para um torneio. E nós agradecemos muito essa ajuda da comissão do profissional. E mostra o extremo profissionalismo com que essa comissão vem tratando o clube. E atenta não só ao seu trabalho no profissional, mas numa visão mais macro do clube. Atenta a todos os setores do clube. Tenho certeza que essa palestra do Kuka foi fator também impulsionador e determinante para nós buscarmos esse título.